Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a máscara do Tobi Bom galera, essa máscara vocês tem me pedido desde sempre, né? Mas dessa vez eu resolvi escolher o comentário do último vídeo Então eu vou fazer a máscara aqui pra vocês e comenta aí o seu tema preferido que pode ser a escolha do próximo vídeo aqui do canal, hein? Ah, e se você gosta do Naruto, a gente tem playlist aqui é o primeiro link da descrição, dá uma olhada aqui e se você gosta muito aqui do canal, gosta dos nossos vídeos deixa aquele like biscoito aí pra me dar aquela moral me incentivar a continuar produzindo, compartilha esse vídeo aí, beleza? E qualquer dúvida, sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários a lista de materiais e ferramentas que eu utilizo nesse vídeo Ah, e agora eu tô deixando o link pra vocês aqui, tá? Link de onde eu compro, então dá uma olhada aqui que do lado de cada um dos objetos, dos materiais e ferramentas tem o link ali E agora sim, se liga aí no passo a passo Galera, a gente vai começar aqui montando os moldes, ó são duas folhas apenas e a gente vai ter que juntar uma com a outra Depois que eu já colhei o molde eu recortei o excesso e agora aqui em cima de um pedaço de papelão desse papelão normal, desses fininhos eu vou colar o molde aqui em cima eu tô utilizando a cola de contato, tá? Eu recomendo que seja cola de contato pra ficar tudo bem coladinho mas pode ser cola branca também E agora que o molde já tá colado aqui no papelão eu só vou destacar tudo Essa parte aqui do olho eu não vou tirar, beleza? Agora com cuidado eu vou amassar todas essas repartições aqui Também vou amassar aqui a parte do meio Tá vendo aí, ó a máscara já criou um leve contorno agora eu vou juntar essas partezinhas aqui utilizando a fita crepe E agora aqui eu preciso dar uma sustentação pra essa máscara afinal a gente vai modelar aqui em cima dela ela precisa tá firme por enquanto ainda não tá pra ela ficar bem firme eu vou utilizar cola quente pra colar ela em cima de uma base de papelão mas pode ser qualquer outro tipo de cola aí desde que ela fique bem firme, tá? E agora que o molde já tá totalmente firme aqui a gente vai começar a modelar e eu vou utilizar a massa de biscuit se você quiser deixar a máscara um pouquinho mais leve você pode misturar a massa de biscuit na massa de EVA eu vou começar por essa parte aqui, ó eu só não recomendo que você faça a máscara inteiramente com massa de EVA que apesar dela ficar leve ela vai ficar muito frágil Tá bom, vou começar fazendo uma cobrir aqui com a massa de biscuit ela tem que ser mais fininha na ponta e ficando mais gordinha e eu acho que já tá bom vamos lá eu vou aplicar um pouquinho de cola branca mas só nessa pontinha porque é a parte que fica mais saindo aqui, ó eu vou ver aqui aonde ela vai mais ou menos eu vou cortar o excesso a gente vai seguir em sentido anti-horário aqui então eu vou fazer essa próxima aqui bom, agora eu vou pra terceira parte e agora aqui galera chegou a vez da última e aqui pessoal tá toda montada toda certinha aqui e agora uma coisa muito importante antes da gente deixar secar eu preciso passar aqui, ó o modelador em todas as frestinhas aqui pra juntar bem então aqui eu vou passar o pincel modelador se você não tiver procura alguma coisa que seja num formato que entre aqui nesses buraquinhos a gente precisa com um pouquinho de água unir essas partezinhas aí e aqui galera juntei as partezinhas, ó acertei todos os detalhes arredondei aqui mais o olho e agora é só deixar secar bom galera voltei aqui com algumas etapas aceleradas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz, tá tem mais ou menos uns 3 dias que eu fiz a máscara ela não tá completamente seca dois dias depois que ela tava aqui em cima do molde eu já pude retirar como vocês podem ver aí ela soltou completamente mesmo eu não tendo passado nenhum permeabilizante aqui a única parte que ficou presa foi o pedacinho do papel na qual eu passei cola mas é importante pro olho ficar bonitinho e certinho e galera eu tirei ela dois dias depois eu não esperei secar completamente porque o que acontece o biscuit ele encolhe ele vai encolher cerca de 20% então a máscara ela vai perder 20% do peso e vai diminuir 20% do tamanho vocês podem ver ela não tá seca completamente mas ela já não encaixa mais no molde tá vendo aí então eu recomendo que mais ou menos dois dias depois você retire ela do molde retire essa parte aqui que você colou e você vai usar esse formato aqui como uma espécie de caminha pra máscara secar na parte interna você vai forrar um pano aqui e você vai posicionar a máscara dessa forma aqui ainda tá molha vai demorar mais ou menos uns 5 dias pra secar completamente porque galera são pedaços muito grandes de massa de biscuit quanto maior é o pedaço da massa de biscuit mais demora pra secar menos a minha tem mais ou menos uns 3 dias e meio então ela já tá quase seca mas mesmo ela não estando completamente seca eu vou iniciar o processo de pintura o importante é você não passar nenhum tipo de verniz nenhum tipo de selante pra passar isso tem que esperar ela secar completamente pra pintura da máscara galera eu vou começar com tinta PVA eu vou utilizar tinta PVA laranja e eu vou fazer umas duas camadas em cima dessa máscara aqui e a tinta PVA foi a base agora pra pintar pra dar um efeito legal mesmo eu vou utilizar a tinta da Silver Bright eu tô utilizando aqui o laranja coral terminei com laranja coral agora eu vou refazer as marcações aqui então eu misturei um pouquinho de tinta PVA com tinta preta e depois aqui galera com paninho úmido eu vou passando aqui só por cima pra retirar o excesso de sujeira eu vou vir com mais uma última camada de tinta laranja laranja coral bom galera voltei aqui ó terminei a pintura da máscara consertei tudinho pra dar um leve brilho eu passei o laranja astral tinta metálica da Silver Bright e pra deixar esse brilhão bonito aqui ó eu utilizei a pátina da Silver Bright efeito vermelho e essas pátinas aqui de efeito dependendo do ângulo que você coloca ela muda de cor então dá um efeito bem legal pra aplicar é só passar o dedo aqui e ir aplicando assim nas partes mais ressaltadas olha só o brilhão bonito que deu bom e pra prender na cabeça galera eu vou utilizar elástico mas eu não vou colocar ainda porque como eu disse pra vocês ela não está completamente seca ela não está 100% seca ela vai diminuir um pouquinho o tamanho então eu vou deixar secando nessa posição aqui mesmo e quando secar eu vou colocar elástico eu vou utilizar esse elástico mais grossinho aqui eu vou fazer exatamente como eu fiz na máscara da peste tá vendo aí ó uma presilha de três pontos aqui é EVA se você quiser aprender a fazer direitinho passo a passo olhando assim dá pra entender como eu fiz né mas se você quiser aprender a fazer direitinho eu vou deixar linkado aí o vídeo da máscara da peste no qual eu ensino a fazer o elástico aqui bom galera e é assim que a máscara fica na cabeça ó bem facinho de fazer se você estava aí procurando tutorial fácil pra fazer a máscara do Tobi esse aqui é pra você que está com o molde tudo certinho materiais de fácil acesso são basicamente cobrinhas de biscuit organizadas de uma forma correta ali em cima do molde com o molde não tem erro tá se você fizer já sabe tira aquela foto bem maneira posta lá no Instagram me marca pra eu ver curtir e comentar e se você é novo aqui no canal dá uma voltinha por aí pra conhecer um pouco mais aqui do nosso conteúdo eu vou deixar duas playlists aqui pra você dar uma explorada a primeira aqui de cima só tem Naruto e a segunda aqui de baixo tem outros animes só tem anime nessa playlist dá uma olhada aí tá então galera obrigado por me assistir um beijo e até o próximo vídeo e aí tchau tchau tchau